E a gente pergunta, até quando? Boa Vista quer viver no presente, quer uma oportunidade para entrar num templo novo. Seu povo trabalhador sonha ser governado com planejamento e compromisso, não com promessas que venham a ser abandonadas. A adversária de Messias já administrou a cidade por três vezes e por duas vezes foi embora em busca de outros alvos. Até quando? Palavra que é palavra não precisa ser registrada em cartório para fins de propaganda. Compromisso político se registra é no TRE. Os resultados desse trabalho antigo e datado só podem ser vistos em fotos do passado. Obras que não duraram. O que dura até hoje é o poder deste grupo que já tem o governador representado pelo vice de nossa adversária. Aquele que nunca aparece. O que dura até hoje é uma cidade pedindo socorro. Agora eles aparecem de novo prometendo deixar tudo bonitinho, como na propaganda. E a gente pergunta, até quando? A chance de mudar é agora. A arma da verdadeira transformação se chama voto. Voto livre e libertador. E como bem adverte o TRE, voto não tem preço, tem consequências. A Armundo Pereira que falou do apoio para assegurar os investimentos, a produção, as empresas locais. Eu não sei como é que eles fazem para garantir as licitações aqui para as empresas que vêm de fora. Eu sei que saem obras aí de 80, 90 milhões. Empresas que estão há 16 anos fazendo a mesma coisa, como também se fosse vitalício. E eles garantem isso. Então, para garantir para as pessoas locais, para dividir, para criar pools, para administrar, para limpar a cidade, para asfaltar, para construir casas, para as compras, para as vendas, nós vamos encontrar um mecanismo legal para que as empresas daqui sejam as vencedoras em todos os sertães. Eu quero responder ao João dizendo o seguinte. A presidente Dilma liberou agora o PAC da mobilidade urbana para cidades com mais de 250 mil habitantes. E eu já estive com o ministro do governo Dilma, junto com a senadora Ângela e com o senador Mazarildo, com os nossos deputados federais, inclusive levando algumas ideias e projetos nossos de que nós queremos aplicar aqui no município de Boa Vista. Entre eles está incluído viadutos ali na rotatória do Ibama, ali próximo ao DB, próximo a algumas passarelas em alguns pontos da cidade. Então, eu tenho certeza absoluta de que, além do que nós temos dos recursos do município, nós vamos poder, com esse PAC da mobilidade urbana, resolver bastante, preparar o trânsito da cidade de Boa Vista para os próximos 30 anos. É o meu sonho fazer em quatro o que não foi feito em 16. Então, tem que ter aí muita coragem, muita força, muita determinação. Eu tenho discutido isso com nossos senadores e nossos deputados federais e com os amigos que eu tenho em Brasília, para que a gente possa conseguir recursos e meios, mecanismos, mão de obra, técnicos especializados, para que a gente possa resolver toda essa questão no prazo que nos é dado. Quero dizer, foi uma alegria muito grande, uma honra enorme para mim estar aqui. Aprendi muito mais aqui. Trouxe, para mim foi um aprendizado que eu levo e eu espero poder contar com todos os senhores e senhoras, com a federação, na nossa administração, nos ajudando, nos auxiliando, nos orientando, não nos deixando errar. A campanha de Messias ganha cada vez mais o carinho das pessoas e também o apoio e a simpatia das principais lideranças nacionais. Além de deputados e senadores, quatro ministros da presidenta Dilma também se uniram à campanha de Messias para garantir o cumprimento de cada um dos compromissos que ele assumiu com os eleitores de Boa Vista. Quem despreza uma oportunidade tão rara como essa, depois vai ter muitos anos para se arrepender. Olá, sou a ministra-chefe da Casa Civil, Gleice Hoffman. A parceria com as prefeituras é fundamental. Por isso, o meu candidato em Boa Vista é o Messias de Jesus. Para a Boa Vista trabalhar cada vez mais em parceria com o governo da presidenta Dilma. Vamos eleger o Messias de Jesus, PRB 10. Com a presidenta Dilma, continuamos o trabalho para consolidar as mudanças e fazer valer as ações afirmativas. Votar em Messias de Jesus, prefeito de Boa Vista, é fazer parte dessa nova história do Brasil. Sou Emília Campos, arquiteta, sou filha de Neu do Campos. Estou aqui para falar diretamente com você, leitor do meu pai. Você que lutou para conseguir votos, que festejou a nossa vitória no primeiro turno, que chorou amargamente a derrota desonesta que nos foi imposta no segundo. Eu sei, e meu pai sabe, o quanto tudo isso tem machucado o seu coração. Ele sabe o quanto dói. Ele gostaria muito de poder falar, mas seu partido não faz parte desta coligação. Por isso, estou aqui, para dizer a vocês o que ele diz para mim. Primeiro e muito claramente, que o melhor candidato a prefeito de Boa Vista é o 10, é Messias de Jesus. Sabem por quê? Porque meu pai admira a fibra e o talento deste maranhense, que chegou aqui muito pobre e construiu toda uma história de sucesso sem atropelar ninguém. Ele sabe que Messias, eleito prefeito, vai estender as mãos para amparar as milhares de famílias que passam hoje pelas mesmas dificuldades que um dia a família dele passou. E ainda tem mais um motivo que jamais poderemos aceitar. Os compradores de votos de 2010 continuam unidos em 2012. O lado deles jamais poderá ser o nosso lado. Por tudo isso, meu pai pede a você. Vote 10. Vote Messias. Messias fez Messias criou a Escolégios, Escola do Legislativo, com sete unidades na capital e no interior, atendendo mais de 30 mil pessoas através de cursos, palestras e treinamentos. Messias lutou pela aprovação de leis importantes e assim ajudou a criar os programas Procusteio e Vale Alimentação. Messias reformulou o orçamento estadual, trazendo benefícios para as atividades produtivas, para a infraestrutura, a saúde e a educação do nosso Estado. Messias criou o Centro Humanitário de Apoio à Mulher, o CHAMI, que garante atendimento gratuito para mulheres vítimas de agressões domésticas. Messias criou o programa Bolsa Educação, dando auxílio financeiro aos funcionários do Legislativo que desejam fazer um curso de graduação e pós-graduação em faculdades particulares. Messias implantou as sessões itinerantes em todos os municípios do interior, dando voz a representantes de entidades de classe, vereadores, prefeitos, lideranças políticas, produtores rurais e a população, para todos poderem apresentar livremente suas reivindicações. A atuação de Messias na Assembleia levou benefícios importantes, como escolas padrão, fornecimento de energia elétrica, água e telefone para o interior. Levou também ambulâncias, médicos, medicamentos e equipamentos para hospitais e postos de saúde das sedes e principais vilas dos municípios de Roraima. Messias criou a lei que isenta os idosos do pagamento de passagens em transportes rodoviários intermunicipais. Criou a lei que concede passe livre às pessoas portadoras de deficiência física, mental, auditiva ou visual, no sistema de transporte coletivo intermunicipal. Criou a lei que permite livre acesso de religiosos aos hospitais públicos para visitas a pacientes em tratamento médico. Se Messias criou tanta coisa como deputado, imagine o que ele vai fazer como prefeito. As promessas de Tereza, dados extraídos do próprio site dela. Nós só fizemos as contas. Nesta campanha, Tereza prometeu construir 5 mil casas populares. Em 9 anos e 2 meses que esteve na prefeitura, construiu 1.500. Neste ritmo, precisaria de 30 anos ou 7 mandatos e 2 anos para cumprir o compromisso. Ela diz agora que vai fazer mais pela infraestrutura. Se não fez em 9 anos, dá pra acreditar que fará nos próximos 4. Veja porque Messias é a mudança de verdade. Cheque cidadão. A partir do ano que vem, 20 mil famílias de baixa renda vão ser beneficiadas com 100 reais mensais. Geração de emprego e renda. Com Messias na prefeitura, 16 mil novos empregos vão ser criados na reconstrução de Boa Vista. 4 mil moradias. A partir de janeiro, Messias vai construir 4 mil casas populares até o fim do seu mandato. Asfaltamento das ruas e fim dos alagamentos. Messias vai fazer obras essenciais para reconstruir a cidade e melhorar a vida das pessoas. Mais ônibus nas ruas. Fim das rotatórias. Passagens e sinalização nos cruzamentos. Iluminação das ruas e avenidas. Modernização geral da cidade. Cuidar dos jovens e dos idosos. Messias vai criar modernos centros de convivência para nossos idosos e adolescentes. Novas creches. Messias vai criar creches em todos os bairros e criar novos turnos para ajudar as mães que precisam trabalhar. Educação. Messias vai recuperar e construir novas escolas municipais. Vai melhorar o ensino e oferecer merenda de qualidade. Saúde. Messias vai abrir novos postos de saúde. Vai recuperar o Hospital da Criança Santo Antônio. Vai criar um centro municipal odontológico. Termina aqui o programa Messias Prefeito. Mudança de verdade. Liberdade. Um. Obrigado.